MÚSICA 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 Muito bem, como vocês sabem, durante o mês de agosto eu estou fazendo um especial, Lúcio Cardoso, porque esse autor nasceu em 14 de agosto de 1912. No ano passado eu já fiz algo parecido, então todos os vídeos que saíram em agosto de 2023 foram dedicados à obra do Lúcio Cardoso em suas várias frentes, porque o Lúcio, para além de romancista, ele também foi contista, ele escreveu novelas, ele escreveu peças de teatro, ele foi pintor, ele trabalhou com cinema, enfim, escreveu diários. E aí agora eu resolvi, quebrando um pouco a tradição aqui do canal de não falar de livros de poemas, eu resolvi falar da poesia do Lúcio Cardoso, que é uma poesia muito interessante por uma série de questões, mas sobretudo porque ela ajuda a gente a entender um pouco da prosa do Lúcio Cardoso. Então me parece que esse é um autor em que prosa e poesia são muito complementares, essas duas formas de expressão literária são muito complementares dentro da produção cardosiana. Então por conta disso é que eu resolvi falar dessa vez da poesia deste autor, considerando que no ano passado eu falei bastante dos contos e do teatro dele, a prosa do Lúcio Cardoso é bastante conhecida, não, mas é muito mais conhecida do que essas outras formas de expressão literária dele. Ele é muito conhecida, sobretudo aqui, pelo Crônica da Casa Assassinada, que é um romance de 1959, aliás eu não sei exatamente porquê, mas há algum tempo atrás, em um vídeo aí anterior, eu falei que esse livro era de 63, mas não é de 59, enfim. E aí então, como eu já falei dessas outras linguagens trabalhadas pelo autor em outros vídeos, eu falei, não, vou me debruçar um pouco sobre a poesia dele. Atualmente, é possível encontrar aqui essa poesia completa, que reúne não apenas os livros que o autor publicou enquanto estava vivo, como também publicações póstumas, textos que foram recolhidos de periódicos, nos quais ele foi publicando ao longo dos anos e também textos que nunca antes haviam sido publicados antes aqui dessa edição crítica, que foi feita pelo Ézio Macedo Ribeiro, com base, se não me engano, na tese de doutorado dele. Então, no doutorado ele trabalhou com a poesia do Lúcio Cardoso e aí depois ele veio aqui, expandiu um pouco mais esse recorte que ele havia feito e lançou então esse poesia completa pela Eduspe. Então, não sei se é fácil de encontrar, mas me parece que é a edição, enfim, que pode ser mais facilmente encontrada por aí, apesar das dificuldades editoriais. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Porque, por exemplo, a poesia do Lúcio Cardoso, assim como grande parte da obra dele, não teve várias republicações ao longo do tempo. Ele não é, sei lá, uma Clarice Lispector, que a cada três anos relançam toda a coleção dos livros de novo. Então, a poesia do Lúcio Cardoso, eu vou falar aqui dos dois livros que ele publicou enquanto estava vivo ainda, um em 1941 e o outro em 1944, e teve aquela primeira publicação de ambos e depois, enfim, não foram publicados mais tantas vezes assim. Agora, isso daqui, né, é muito mais fácil encontrar um livro de, sei lá, dois mil e tanto do que um livro de 1941. Enfim, pra ficar um pouco naquela temática aqui no canal, eu escolhi 13 poemas. Poderia ter escolhido muitos outros? Poderia, mas eu fiquei aqui nos 13 mesmo. Nunca esses textos estão ranqueados em uma ordem específica, né, como vocês sabem. Mas, no caso específico desse vídeo, eu não vou nem pensar, assim, décimo terceiro, décimo segundo, décimo primeiro. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é falar de sete poemas que estão no livro Poesias, que é o livro de 1941, e depois eu vou falar de mais sete poemas que estão no livro Novas Poesias, de mais sete não, de mais seis poemas que estão no livro Novas Poesias, de 1944. O livro de 1941, veja, o Lúcio, ele já começa na poesia quando ele já estava, já havia publicado, enfim, três livros em prosa que o fixaram como um dos grandes representantes da prosa intimista e católica da geração de 30. Várias vezes, quando eu vou me referir a esse autor, eu falo sobre isso, né. Quando a gente pensa na geração de 30, de 1930, na nossa literatura, existe aquele grupo que ficou responsável por uma literatura mais engajada, de recorte social muito bem estabelecido. Por exemplo, nós temos isso lá no Brasiliano Ramos, nós temos isso em alguma medida, em alguma medida não, assim, de maneira até muito evidente nos textos do Jorge Amado, enfim. Por outro lado, havia também uma literatura que era produzida com esse caráter mais universalista, digamos assim, principalmente porque abordava questões ligadas à culpa, ao desespero, e a várias outras palavras que se ligam direta ou indiretamente a uma semântica que é uma semântica católica, né. E é por isso que os autores desse grupo, desse segundo grupo, ao qual pertencia o Lúcio Cardoso, geralmente estão ligados por essa afinidade que é não apenas estética, mas também religiosa. Então, quando o Lúcio Cardoso publica aqui o Poesias em 41, que é um livro que tem 34 poemas que foram escritos entre 1933 e 1940, e esses 34 poemas se dividem em seis partes ao longo desse livro. Quando ele publica, então, o Poesias, o Lúcio já era um nome reconhecido como pertencente a vertente intimista, porque quando ele começa, em 34, com uma leita, que é um livro que está aqui, deixa eu pegar ele para vocês verem. Quando ele começa aqui com uma leita e depois aqui com o Salgueiro, o Lúcio estava muito mais próximo da literatura regionalista. Só a partir do terceiro livro que ele publicou, que foi aqui, O Aluso no Subsolo, em 36, é que ele foi se distanciando dessa vertente regionalista e se aproximando, então, do intimismo. Então, ele publica aqui, O Aluso no Subsolo, em 36, aí depois, em 38, ele publica uma novela chamada Mãos Vazias, que eu tenho nessa edição aqui, chamada Três Histórias de Província, e aí, em 1940, ele publica O Desconhecido, que é a outra novela que está aqui também, nessa mesma edição. Então, nós temos algo muito interessante a se pensar considerando esse histórico de publicações cardosianas, né? Porque, quando a gente pega os textos em prosa do Lúcio Cardoso para ler, uma coisa que eu acho que é consensual, você pode até não conhecer profundamente a obra desse autor, você pode até estar lendo ele pela primeira vez, mas eu acho que é consensual que a prosa do Lúcio Cardoso, ela tem algo de poético, né? Ela tem algo que a gente, geralmente, ela tem uma construção de imagens, uma cadência, um ritmo, uma conformação, digamos assim, imagética, muito característica da poesia. E aí, quando a gente lê a poesia do Lúcio Cardoso, a gente percebe, então, a recorrência de certas características, sobretudo no que se refere a um tom soturno, a um tom penumbroso, a uma dicção noturna e uma temática que, em vários momentos, tem alguma referência ou se relaciona de maneira direta ou indireta com a morte. Então, isso que é um dado da prosa do autor, também aparece aqui nessa sua produção poética. Além disso, como eu já disse anteriormente, ao me referir a esse grupo católico de escritores, os temas ligados ao desespero, à angústia e à culpa, todos eles ganham uma inflexão religiosa muito forte, tanto na prosa quanto na poesia aqui, Cardosiana. Por exemplo, se você pega o segundo livro de poemas dele, que é o Novas Poesias, de 44, existe nesse livro, até de maneira mais acentuada do que no primeiro, um desespero diante de Deus. Um Deus que, ao mesmo tempo em que pode salvar alguém, é esse Deus que, por outro lado, condena e que deixa, por isso mesmo, o eu lírico em uma situação de angústia ali por não saber o que fazer diante dos próprios pecados, diante da consciência do próprio pecado. E isso fica muito claro em vários desses poemas, sobretudo do segundo livro, mas isso também já aparece sensivelmente no primeiro livro. Outra coisa que aparece sensivelmente na poesia do Lúcio Cardoso, e que é algo, inclusive, que também aparece em alguns textos em prosa, que eu vou mencionar daqui a pouco, mas existe um tema que está ali, sempre presente, se a gente olhar com alguma atenção, que é o tema do homoerotismo. E esse homoerotismo, ele aparece, tanto na prosa quanto na poesia, de maneira, sim, quase lateral. E esse homoerotismo, em várias ocasiões, surge atrelado a imagens que evocam a água. Então, a água surge aqui na literatura cardosiana como esse elemento semântico, que é recorrentemente ligado à fluidez, à erotização de um corpo desejado, e principalmente a água, ela reflete o próprio eu lírico, ela reflete o sujeito que se olha. Então, a gente percebe nisso, que desejado e desejante são masculinos, são figuras masculinas. E isso fica muito evidente, essa relação entre homoerotismo e a imagem, uma imagética ligada à água, fica muito evidente se a gente pensa em contos, como, por exemplo, um conto chamado Junto ao Mar, que foi publicado em fevereiro de 1950, mas que, na verdade, já tinha sido publicado antes, com outro título. Nessa publicação original, ele se chamava A Ilha, e essa publicação aconteceu em março de 1946. Então, esse conto chamado Junto ao Mar ou A Ilha é um conto que fala, então, desse sujeito, desse protagonista, que é um homem, assim, muito doente, se não me engano, ele tem tuberculose. Eu falei desse conto no ano passado, ao longo do mês de agosto, e aí, em um determinado momento, ele sai, ele mora numa cidade litorânea, ele sai e ele vê um pescador em um barco, e aí, a partir disso, há ali uma troca de olhares entre os dois, e isso já nos mostra isso. E os comentários desse protagonista sobre a imagem da água ali é algo que já nos basta para que a gente perceba uma tensão homoafetiva, homoerótica, enfim, entre esses dois personagens masculinos. Esse conto pode ser lido aqui nesse Contos da Ilha e do Continente, que é um livro que reúne, então, essa produção contística do Lúcio Cardoso, e que foi organizado pela Valéria Lamego e publicado pela editora Civilização Brasileira há alguns anos, deixa eu ver quando aqui, em 2012, não sei se é fácil de encontrar esse livro também. Mas, enfim, então, o homoerotismo, ele aparece na obra do Lúcio Cardoso, nesse conto ao qual me referi agora, mas ele também está presente, e isso, assim, de maneira muito nítida, na novela chamado Desconhecido, que foi publicada em 1940, como eu já disse, que eu tenho aqui, né, no Três Histórias de Província, porque nessa novela nós temos o protagonista, que recebe o nome de José Roberto, e ele vai até uma fazenda onde ele encontra e se apaixona claramente por um rapaz chamado Paulo. Por mais que não fique dito ali que os dois estão enamorados, ainda assim, o comportamento, a construção das cenas, etc., tudo remete a uma ideia idílica e de um idílio amoroso acontecendo ali entre esses dois homens. Se a gente pensa também em um personagem como, por exemplo, Moab, que é o filho mais novo da peça O Filho Pródigo, que foi publicado em 1947, o Moab também é um rapaz que tem ali, tem um determinado momento, se não me engano, que ele foge de casa com um forasteiro. Por mais que não fique... E aí o autor, ele não é explícito em relação a isso. Mas, de novo, tudo ali nos leva a crer que há algo para além de uma simples amizade movendo esses personagens. Ainda pensando no teatro do autor, existe a figura vampiresca da Angélica, que é a protagonista da peça de mesmo nome, de 1950, e talvez o personagem mais famoso dentro dessa temática do homoerotismo dentro da obra do Luz Cardoso seja o Timóteo aqui de Crônica da Casa Assassinada. Mas aqui existe também referência a uma outra personagem que é uma antepassada do Timóteo, que é a Maria Siná, que era uma mulher que gostava de se vestir de homem, assim como o Timóteo no presente gosta de se vestir de mulher. Então, veja só, eu fiz aqui esse pequeno panorama só para mostrar como essa é uma temática que está presente em vários textos do Lúcio Cardoso e nesses poemas que eu separei aqui para ler para vocês, essa temática também aparece, sobretudo, quando nós pensamos em termos de um amor que não se realiza e um amor que causa culpa, que causa sofrimento, que causa desespero nesse Olírico justamente porque ele tenta conciliar esse amor desviante e uma mentalidade muito ligada à moral cristã que vê nesse desvio algo condenável. E aí eu separei, então, alguns poemas para ler com vocês sobre sobre essas questões. O primeiro desses poemas intitula-se A Um Morto. Ele, então, como eu disse, esses sete primeiros poemas que eu vou ler para vocês, eles estão no livro de 41, que é o Poesias. Na página 241 dessa minha edição aqui, nós temos, então, esse poema chamado A Um Morto. É um poema um pouco longo, mas, enfim, vamos ler aqui. Então, diz o seguinte. De profundas trevas sobe agora a tua lembrança, homem morto, e as tuas palavras se reavivam na memória escravizada pelo cotidiano. Uma quietude imensa se faz em torno da tua queda, como o silêncio que em torno da queda de uma estrela se faz no vasto céu da madrugada. É quando nas montanhas o dia se reanima e a luz penetra como setas a sombria extensão dos vapores esparsos pela noite. É quando da penumbra violeta a água rompe e rola pela planície como uma cabeleira que fulgura. Quisera dizer-te agora o que em vida os teus ouvidos jamais poderiam escutar. Quisera dizer-te o segredo que nos habita como o cadáver adormecido no sepulcro. Quisera dizer-te ao homem para sempre tombado no caos da origem. A frase que sempre oscilava nas minhas pupilas como sinal que o viajante atônito descobre brilhando na espessura e nada parece dizer, mas é como o grito lançado no extremo limite onde o abismo se cava no infinito. Quisera dizer-te a distância em que as coisas respiram, o vazio onde a essência se perde, a vigília que se estende como o vento tenebroso sobre as casas fechadas onde as ilusões se abrigam. Só agora sob estas asas em que te ocultas podes elevar os olhos vazios e sondar sem temor a palpitação das estrelas. Só agora podes medir na carne que se desfaz aos poucos a profundeza dos desejos redimidos. Mas ainda é cedo. Ainda é cedo para exprimir a surpresa que te transporta. Só quando sentires a tua cabeça cheia de pensamentos e de dúvidas que jamais poderás transmitir aos outros homens, só quando souberes que neste frio crepúsculo não surgirá o corpo adolescente de outro sol, sentirás nascer da velha casa onde uma infância longínqua cistiola de uma véspera de Natal quando por sobre as árvores a noite parece se desfazer numa onda de perfumes das madrugadas de criança e das horas em que ouvimos o tic-tac de um relógio a velhice inquieta pesa cheia de remorso os dias gastos sem proveito a palavra que ao mesmo tempo mistério e a significação e erguer-te-ás em tão irto mudo cheio de um espanto que jamais conseguirá penetrar na esfera escura onde os vivos se agitam e que te obriga a contemplar cheio de horror a eterna vibração do grande sol da morte então veja existem aqui postos de maneira muito insidiosa elementos que evocam uma uma proximidade entre este olírico e este seu interlocutor que é esse tal mosto a quem o título alude e aí existe talvez o trecho que melhor aponte para essa para essa possível leitura homoerótica do texto é aquele em que é dito logo no início quiser dizer-te agora o que em vida os teus ouvidos jamais poderiam escutar quiser dizer-te o segredo que nos habita como o cadáver adormecido no sepulcro então existe essa coisa de algo de um segredo que não se revela de uma relação que não se concretiza por esta ou aquela razão de igual modo na página 260 há um poema intitulado Adeus no qual se lê o seguinte ainda pensando nessa mesma temática não é mais a tua imagem que repousa no fundo do meu pensamento não é mais o teu olhar que brilha nesta sombra em que caminho não são mais os teus dedos que realizam o milagre do gesto esperado e nem a tua voz que rompe a espessura da noite como um jato de luz foste neste passado recente que embalo como se fosse um palio do cadáver vejo se concentrarem as largas madrugadas de vigília as horas tímidas e as esperanças massacradas vejo reaparecerem os momentos gastos nas esperas inúteis e a colheita morta dos desejos que não se cumpriram tardes manhãs abismos abertos a minha triste inquietação palavras murmuradas no silêncio do quarto deserto folhas brancas onde não foram escritas tantas frases sonhadas cemitério de cartas que se perderam sem destino tímidas chamas brilhando na longa escuridão que atravessei no limiar da manhã que se aproxima vejo teu vulto se distanciar ai de nós ai de nós que outras lágrimas não daríamos que outros silenciosos desesperos que outros minutos de rancor para revelar ainda uma vez tudo que agora desfalece tudo que no meu coração se cala como o vento na treva que se distancia tudo que entre nós se cristaliza em hábito em silêncio em irremediável distância mas a tua sombra é como a luz que se extingue estrela crepuscular que um momento fulgura treme oscila desaparece como uma lágrima na face secreta da noite então veja aqui novamente existe essa essa ideia de folhas brancas onde certas coisas não foram escritas e que agora diante desse adeus vem à tona enfim o poema intitulado memória também aborda essa mesma questão e note que em todos eles existe uma criação imagética muito noturna isso é algo interessante nesse memória isso se mantém em alguma medida e ai o poema diz o seguinte quase sempre sozinho nada sou senão um passado que vela um passado imóvel que sonda o abismo onde as horas flutuam como vagas em antigos crepúsculos e que sente a voz implacável crescer como a sombra cresce da forma palpitante do remorso carne ó sol da minha triste mocidade quando os meus olhos úmidos se fecham no silêncio em que as vigílias se prolongam eu sinto o tempo como a chuva tombar nos meus cabelos e nomes apagados respiram nos meus lábios frágeis como pétalas que ao nascer o vento queima espectros do antigo amor que nunca deu senão a flor do desespero quantos poderão dizer como eu que das mãos da vida já sorveram o tempo o que vem corpos nus de um passado cuja cor opalescente mal esconde as cicatrizes dos sonhos já vencidos quantos como eu sonharão com as mães que pousaram um dia no berço do filho adormecido o olhar cheio de febre e lutam para esquecer o último vulto que partiu e vai se dissolvendo na penumbra das almas castigadas longe vai o tempo em que a dúvida aprisionou-me contemplando o rio humano que corre sem descanso e no qual acreditei que sobre a minha noite um novo sol raiasse há quantos gritos dei assim que me senti um velho como um doente para a janela aberta em plena primavera e não tive como resposta senão o eco que mede em todo o seu espanto a profundeza da própria solidão mas pra que caminhar tanto se eu sou apenas um passado e nos meus cabelos rola como gotas o tempo que para mim é sempre o mesmo para que se alguém me revelou o dever de seguir o mito na carne transfundida de meus pais e de cantar as flores da terra quando do céu sopravam as forças furiosas do inverno no silêncio pois os olhos cansados refazem o longo exílio marcado pelas lágrimas eu fui os desejos de então são como sementes esquecidas no seio da terra fecunda e quando agora olhando a chuva secar em mim o pranto e bem dizer a aurora direi eu sou pois o que fui sinto brotar neste minuto do meu sangue como pássaros que nascem e fogem deslumbrados em plena noite e aí pensando ainda nesse mesmo nessa mesma temática o próximo poema que eu vou ler que está na página 244 dessa minha edição aqui intitula-se Espectro e uma coisa interessante é que esse poema que eu vou ler agora ele não apenas toca nesse tema de um amor que não se realiza talvez por conta de um fundo homoafetivo mas ele é um poema que tem uma dicção ainda mais noturna do que os anteriores e de novo você já deve ter percebido a essa altura do campeonato que esse daqui não é um vídeo de análise de poemas é um vídeo muito mais de fruição poética digamos assim então vou ler aqui este Espectro mesmo porque análise de poema é uma coisa assim daria para eu fazer um vídeo de 30 minutos analisando um único poema então não que eu tenha habilidade para fazer isso mas se eu tivesse algo assim não seria tão difícil de se imaginar mas enfim então eis o poema intitulado Espectro se uma realidade existe em mim no silêncio é que ela se revela ó noite ó solidão ó elemento eternamente líquido onde flutuam as raízes da minha consciência nas sombras milenares é que descubro a origem do meu corpo semente de revoltas esmagadas na espessura do ser eclosão da nostalgia que aos poucos se transforma no fruto amargo das vigílias e que hoje é palavra é fluido que se estende como a neblina em gotas noturnas sobre a erva nascida e que ai de mim é gesto de um espectro que não dorme eis a hora em que não é possível mais duvidar de que o limite se aproxima o mundo oscila e das profundezas em que a renúncia me lançou sinto que sou como a árvore que nasce da obscura decomposição da terra e aos poucos se eleva o meu espírito se confunde com o sopro que espalha o fumo e obscurece a paisagem e o pressentimento me invade de que nada fui sementes de revoltas esmagadas que na realidade nada sou senão um cadáver que desce embalado pelas águas tranquilas da morte o suitilégio se anima as vozes milenares ressurgem como uma criança desaparecida que renasce um dia na penumbra de um lar desconhecido sou o espectro que devora a contínua metamorfose das coisas e que sente nos ombros a fixação das épocas cada forma é uma promessa que se cumpre e que avança para o rio onde reina a morte incessante a morte contínua que alonga os dedos e se revolve como uma larva na obscuridade e desço silenciosamente aos sepulcros onde o tempo se consome como uma lâmpada que arde na noite solitária nada vejo senão a língua azul dessa luz que flameja no âmago das carnes decompostas e nesse instante como o homem que morre depois de ter servido o grande espaço onde as asas flutuam sinto o frio penetrar-me lentamente e vejo como um fogo que sobe ó verdade absoluta o espírito invisível de Deus que rola sobre a terra e passa como uma nuvem de tormenta a caminho dos sombrios redutos da eternidade como eu disse a dicção desse poema é muito mais noturna do que a dos anteriores dos que eu li antes mas veja existe aqui novamente essa ideia de que há nesse eu li com uma realidade que existe apenas e que se revela apenas no escuro e no silêncio uma realidade que deve permanecer ali oculta a maior parte do tempo e só se revela vez ou outra pensando e não então nessa característica noturna e penumbrosa da poesia cardosiana há um poema aqui intitulado amanhecer e que é um título bastante irônico dado o conteúdo do texto esse poema está na página 218 dessa minha edição aqui e ele não propriamente tem essa questão homoerótica mas é um poema que aborda muito bem talvez desse primeiro livro seja o que melhor aborda esse aspecto noturno do estilo cardosiano então o poema intitulado amanhecer diz o seguinte a noite está dentro de mim girando no meu sangue sinto latejar na minha boca as pupilas cegas da lua sinto as estrelas como dedos movendo a solidão em que caminho logo o perfume da poesia sobe aos meus olhos trêmulos cerrados ouço a música das coisas que acordam sobre o corpo negro da terra e a voz do vento distante a voz das palmeiras abertas em raios e a voz dos rios viajantes e a noite está dentro de mim como um pássaro meu sonho ergue as asas no coração da sombra ouço a música das flores que tombam o tropéu das nuvens que passam e a minha voz que se eleva como uma prece na planície solitária então sinto a noite fugindo de mim sinto a noite fugindo dos homens e o sol que avança na garupa do mar e as nuvens curvas que enchem o céu como grandes corcéis de fogo cor-de-rosa desaparecendo sugadas pela treva e há também aqui desse primeiro livro eu acho que esse amanhecer é o meu poema favorito mas enfim o próximo poema que eu vou ler intitula-se A Voz de Lázaro já pelo título existe aqui uma evocação aos evangelhos porque Lázaro foi o sujeito que foi ressuscitado por Jesus e aqui neste texto o eu lírico assume essa posição de ser o Lázaro o poema começa na página 250 dessa minha edição aqui e ele diz o seguinte no abismo que se abre em mim uma só voz escuto és tu senhor és tu que sopras o meu nome de tão longe bem entendo esse ruído que rola como a música no silêncio de uma nave és tu responde ao menos para cobrir de desespero a minha face eis que aqui estou sozinho e cheio de brancas ataduras fechado num sepulcro que apesar do odor das mornas terras banhadas pela chuva conserva ainda no âmago o traço do incenso funerário eis-me senhor como no dia em que nasci longe do amigo e da mulher que traem o meu ciúme longe da casa onde na sala arde a lâmpada para a ceia familiar não disseste ser preciso estar nu como a criança que vem de surgir das veias maternas não disseste ser preciso abandonar as terras os vizinhos e tudo que trouxesse um nome sem som correspondente longe de mim pois estão todas as formas que não tem o seu berço no espaço que dura longe os muros em que a alma é prisioneira se é verdade que só aproveitamos na medida daquilo que atiramos fora contempla a minha carne marcada pelos vergonhos de todas as correntes com que me aprisionei em vida sinto agora a tua presença porque no meu coração a energia se renovou como no grão prestes a se transformar em folha sinto porque do fundo esquecimento renasceu em mim a aurora da infância abandonada e a pele desfeita se uniu e o sangue tornou a borbulhar nas antigas cicatrizes assim nada morre tudo que teve um nome som ou pensamento volta do profundo abismo onde a cegueira mora eu vejo mas um estranho pressentimento perturba a perfeição da minha alegria se és tu bate com mais força a porta onde as sombras do sono me envolvem bate pois que estive tanto tempo sepultado no silêncio que os meus ouvidos já confundem os sons e os perfumes se turvam e revelados é verdade já não é possível duvidar pois quem senão tu poderia conceder-me a graça de reverdecer como a planta seca pelos anos mas o meu coração é fraco e os meus olhos se obstinam na quietude da morte dá-me senhor a fé selvagem que cobre de espinhos o esqueleto das árvores vencidas clareia com fogo imperecível as minhas órbitas escuras que a noite é imensa e eu sinto a vastidão que se dilata e tenho medo de me perder como o santo a quem o desespero envolve nas trevas da danação esse poema também é lindíssimo sobretudo por conta dessa desse entre lugar desse sujeito e isso de certa maneira coloca uma questão muito interessante sobre a constituição desse eu esse eu que em alguma medida por um lado está livre desses grilhões com os quais ele foi se aprisionando mas por outro lado continua preso de alguma forma esse passado enfim e o último poema desse primeiro livro que eu vou ler é um poema chamado Momento e ele é muito diferente dos outros justamente porque nele existe um caráter meio metapoético no sentido em que o autor está aqui refletindo sobre o próprio ato de fazer poesia esse poema intitulado Momento ele está na página 213 dessa minha edição e ele diz o seguinte O grito na solidão da estrada poerenta o vento na distância as folhas que palpitam papéis que rolam nas ruas desertas pássaros no céu faces sombrias que surgem tudo tudo traz pra mim a saudade vaga do que talvez seja a imagem da poesia desperta em mim a vontade de criar dar vida a alguma coisa morrer ser o grito que pede a boca que ruge a folha verde que sussurra a asa imóvel na distância a face aflita será vaga a saudade o vago não ser o arrepio que sobe morre num sorriso insatisfeito de amargura e de cansaço o mundo inteiro nos meus olhos adormece na inquietude realizada do poema só o vento continua a me embalar suavemente num consolo indiferente e fugidio mas a poesia vai desperta em mim agora e eu sonho na quietude da rua em que caminho com grandes cisnes que abrem as asas no fundo do horizonte e rolam nas espumas brancas que a noite obscurece devagar é muito interessante esse último esse último verso que já constrói essa imagem da noite chegando né e esse daqui é um dos primeiros poemas do livro então é como se nesse primeiro momento do livro houvesse esse aspecto um pouco mais solar e aí a partir desse último verso quando a poesia chega de fato a noite acaba descendo com ela e isso explica muito desse estilo poético do do Lúcio Cardoso né e aí eu vou ler agora seis poemas que estão que foram publicados em 44 no livro Novas Poesias é um livro que reúne 39 poemas e é um livro que não tem é subdivisão aqui o autor ele prossegue com os mesmos temas tanto do livro anterior quanto da prosa mas aqui como eu já adiantei no início deste vídeo é o autor ele também de algum modo acaba enveredando por uma por uma imaginação digamos mais religiosa mais cristã né então aqui a presença de Deus é mais constante mais frequente nesses poemas bom eu vou começar lendo o primeiro poema do livro que se intitula Autorretrato e que está na página 273 desta minha edição aqui o poema ele é curto e ele diz o seguinte a fronte onde uma veia denuncia a vida concentrada pensamentos breves desejos que se avolumam ao correr das horas graves uma centelha e o mistério sempre renovado da música que nasce os olhos alvo onde se fundem os elementos de discórdia como o azul e o negro sobre os mares abertos como o riso e o pranto nos delírios do amor sombras ainda sombras dolentes ao longo das narinas que fremem os lábios que se abrem ávidos para os turbos vindos da terra para a memória maldita dos beijos sem resposta e de tantas sombras que se misturam nesta face humana qualquer coisa que lhe empresta um ar alucinado como se uma força maior de suprema distância tentasse arrancar das trevas o anjo adormecido bom aqui esse poema ele é muito interessante por uma série de questões primeiro porque ele evoca essa ideia toda da pintura até no título do poema ser autorretrato essa criação de uma imagem já fica muito revelada mas outras coisas interessantes aqui também são essa ideia de um amor que se quer esquecer essa memória maldita dos beijos sem resposta que dialoga muito com essa ideia de que uma força maior tenta arrancar das trevas um anjo adormecido então isso me fez lembrar bastante de um de um conto do Caio Fernando Abreu chamado Sargento Garcia que o narrador daquele conto ele se referindo a esse Sargento Garcia ele diz ele acordou algo que em mim deveria ficar adormecido e aí quando eu li esse verso eu acabei fazendo essa essa conexão mas veja principalmente pensando nesse título o grande tema desse poema é a construção de um eu e essa construção do eu ela prossegue em um outro texto intitulado poema que nessa medição está na página 288 e que diz o seguinte uns sabem onde pisam e dizem aqui é a terra onde viseja a erva brava aqui é o país onde reside o mal não irei onde os meus olhos não possam repousar em brancas águas e voluptuosas correntezas só a música dos espaços puros me atinge só a luz e tudo que é da noite me aborrece mas eu pobre de mim não sei onde piso perdi a noção dos limites deste mundo onde julgo brilhar uma estrela nada existe uma flor é apenas uma asa que esvoasse o vento é música o mal é bem como viver se o meu coração deseja aquilo que não amo como conciliar essas duas almas que dentro de mim acendem a luz dos mesmos olhos assustados então veja aqui existe também a construção de um eu mas de um eu que se divide desse eu que tem duas almas em conflito constante o que recupera toda aquela temática da culpa relacionada a um desejo que é condenado pela religião do autor e aí aqui existe uma ideia interessante dessa dessa presença de um país onde reside o mal e essa mesma uma ideia muito parecida está posta no poema intitulado a uma estrela que é o segundo do livro que está na página 274 aqui então ele diz o seguinte neste poema meu domínio ao do sonho parêntese veja isso ecoa um pouco vou falar isso antes que eu me esqueça isso ecoa um pouco o início daquele outro poema que eu li pra vocês antes que é o amanhecer que diz a noite está dentro de mim girando no meu sangue aqui ele diz meu domínio ao do sonho então já há algo que aproxima de alguma maneira esses dois poemas mas de uma maneira diferente mas enfim voltando aqui meu domínio ao do sonho minha alegria é a do céu que a tormenta obscurece meu futuro é aquele que amanhece à luz do desespero só tu saberás o segredo da minha predestinação veja essa ideia do segredo de novo só tu saberás a extensão de tantas caminhadas só tu conhecerás a casa humilde em que morei quem saberia romper o sortilégio que me cerca ao sol vermelho a aurora dos agonizantes mas não reflitas nunca o gesto que condena ah este país é o da eterna aridez se da altura a estrela não baixar o olhar ao pântano maior será sua impiedade que o seu esplendor e só tu vesper só tu aplacarás o meu desejo só tu poderás depositar nesta carne crispada o beijo que nas trevas dá o sono a serenidade do repouso é muito interessante essa última estrofa esse último terceiro aqui do poema que começa com essa interlocução com vesper e só tu vesper só tu aplacarás o meu desejo porque vesper é o momento ali do do poente da chegada de um momento mais noturno então e essa essa presença da noite então é que aplaca os desejos do eu lírico porque como ele disse em um poema que eu li antes também é no escuro da noite que o seu verdadeiro eu se realiza como ele diz deixa eu ver se eu encontro aquele outro poema de novo no espectro se uma realidade existe em mim no silêncio é que ela se revela a noite a solidão o elemento eternamente líquido onde flutuam as raízes da minha consciência então aqui essa imagem da possibilidade da noite como a única maneira de aplacar o desejo acaba recuperando um pouco daquele outro poema falando nessa interlocução e nessa presença da noite o poema que está na página 281 aqui da poesia completa do Luz Cardoso intitula-se O Apelo da Noite e nele tanto na primeira estrofe quanto na última o eu lírico ele estabelece uma interlocução com a própria noite então o poema diz o seguinte ó noite insondável noite que se abre sobre mim vejo no teu bojo escuro o nascimento dos astros viajando na escuridão como luzes perdidas ouço romper na bruma o teu primeiro suspiro e o repassar do vento em cujas ondas longe ondulam velas beijadas na distância azul das praias virgem que nos campos abrirá o seio ao nascimento da luz que palavras reterão o teu corpo singido pelas interpéries que blasfêmias romperão o signo do teu destino implacável que catástrofe fará da tua passagem a eterna permanência e levará o meu apelo aos navios bloqueados pelo espanto as ilhas que lutam sobre as vagas aos inacessíveis horizontes ó noite ó treva crispada no sangue das insônias volta estende a tua sombra augusta deságua como um negro dique que se rompe sobre os algodoais vermelhos e os trigos infecundos sobre a lúcida visão dessa cidade monstruosa envenenada pela respiração dos suicidas é de novo é um poema bastante desde o título nessa essa interlocução com algo da esfera do noturno do penumbroso é posta de maneira muito clara e aí na página 305 há um poema chamado quarto enfeitiçado veja essa imagem do quarto já remete a algo que é da ordem do íntimo e aí o poema ele diz o seguinte quando a hora chegou depois da febre senti enfim que a tua alma havia começado a descida ao vale em que o sono perdura a cortina voava como a nuvem que pairasse acima das formas adormecidas no silêncio dos que se recusam sem remorso ó amada pra que outras lágrimas pra que outras lutas no cemitério da memória pra que sangrar no aço dos minutos vazios pra que sonhar como quem chama o abismo a solidão desse destino sem remédio a mim os flagelados a mim os parricidas a mim os poetas a quem o anjo do remorso conduz as mãos marcadas para o crime cale-se a voz do desespero pois a noite criou junto a mim o seu imundo sortilégio vejo um grande peixe que lento se aproxima oscilando na sombra o seu dorso de prata vejo a rosa que canta nas brumas geladas e a estrela que dança no declive dos mares e não será acaso o mesmo sonho que vivi não será a ameaça desta rubra madrugada rolando sobre os negros tetos da cidade não pálido sinto agitar-se nesse quarto subindo como uma onda fria dos lençóis a imagem deste passado que retorna e acusa pela voz dos seres que eu amei eu acho que de todos esses poemas esse talvez seja o mais imagético mais efetivo na construção quase palpável de algumas imagens e aí com isso eu chego então ao último poema que eu vou que eu vou ler aqui para vocês e que é um poema enfim que conjuga todas essas temáticas que aparecem de uma maneira ou de outra nos poemas anteriores e isso já nos é indicado pelo sugestivo título a loucura que este poema recebe o poema está na página 280 e diz ouço teus passos ao longo destas horas lívidas vejo teu vulto atravessar as muralhas do meu sonho e vejo crescer no teu olhar de úmida luxúria a tormentosa imagem dos meus trágicos amores vejo-te em cada gesto desta vida que não amo sobre o sinistro luar dos becos solitários no veneno no frêmito suicida das lagoas vejo-te enorme sobre as casas fechadas espreitando as cortinas onde o crime estremece vejo o sangue espirrar sobre os alvos setins portas violadas o incêndio e o tumulto e vejo-te dentro de mim mesmo no esforço atroz de uma luta primitiva aprisionada em mim como o silêncio num cadáver enfim então é isso como eu disse antes esse daqui eu não me julgo capaz de analisar muito detidamente poema eu acho poema uma coisa muito difícil de ser lida então esse vídeo foi mais assim um vídeo para apresentar a vocês algumas das produções do Lúcio Cardoso no campo da poesia de novo isso que eu li é desse livro aqui chamado poesia completa organização do Wesley Macedo Ribeiro publicado pela edusp essa minha edição aqui é de 2000 e deixa eu ver se eu encontro aqui 2011 de novo não sei se é fácil de encontrar não sei se é barato provavelmente não porque enfim ele tem um tratamento todo especial aqui mas ainda assim vale muito a pena eu acho que como eu mencionei no início desse vídeo a poesia do Lúcio Cardoso complementa muito a prosa desse autor então fica aqui o convite para que você conheça também essa outra faceta do autor de Crônica da Casa Assassinada certo? eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para uma playlist onde constam todos os vídeos que eu já fiz sobre a obra do Lúcio Cardoso e na descrição do vídeo constará também o link para o meu perfil no apoia-se e assim caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem para você que quer fazer isso mas que não pode fazê-lo financeiramente é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo então curta o vídeo compartilhe, comente etc e tal certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos em OnePlex